Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Ministro, Srs. Deputados. Eu queria inquirir o Bloco de Esquerda, que vem novamente a debate parlamentar, por sua interpelação, o modelo de privatização do CTT Correios de Portugal. Mas quantas vezes, Sra. Deputada, já veio o Bloco de Esquerda nos últimos 5 anos tomarem iniciativas parlamentares representadas ciclicamente sobre esta matéria? Nem quando acordaram pela via parlamentar uma geringonça com o Partido Socialista e tinham maioria nesta Câmara, sim, é verdade, conseguiram reverter esta decisão que vigora desde setembro de 2014. Por que existir? Será que o Partido Socialista pode virar mais à esquerda? Hoje aqui o Sr. Ministro disse que tinha, e porventura, algumas medidas mais ousadas. independentemente de ser um serviço prestado por uma empresa pública ou privada, para nós, os CTT Correios de Portugal sempre tiveram e têm que ter como objetivo central o funcionar com qualidade e eficiência ao serviço dos portugueses, como empresa, se calhar a única, que chega a todas as casas do nosso país. Mas, mais uma vez, a motivação subjacente deste debate é essencialmente política e ideológica, pois sabemos bem que quer o Bloco de Esquerda, quer também o Partido Comunista Português, apesar de previsto, sim, Sr. Ministro, no Memorando da Troika a privatização, ainda que diga que mal previsto, sempre estes partidos se opuseram a este modelo e não o Partido Socialista. Um modelo de privatização onde compete ao Governo e ao regulador, a ANACOM, auditar e fiscalizar a concessão atribuída. E esperemos que o tenham feito, pois no final deste ano está quase aí e poderá ser legítimo ter dúvidas desta matéria. Mas agora urge apenas o tomar decisões governativas, pois temos pouco mais de nove meses. O Bloco de Esquerda quer, após pouco mais de cinco anos da finalização da privatização, recuperar o controle público do CDT e defenda aqui hoje que existe uma crise no serviço postal. Mas o que defende efetivamente o Bloco de Esquerda com este novo debate parlamentar? Em matéria de qualidade de serviço e de postos de atendimento, nos Conselhos saberá o Bloco de Esquerda que foi quando a empresa foi pública que concretizou um maior número de encerramento de postos de Correios do que desde que é privada? Saberá o Bloco de Esquerda que a atual administração já está a fazer reaberturas de postos, seis reaberturas este ano, e garantem que estão previzentes em todos os nossos Conselhos até final de 2020? É ou não então uma questão ideológica o debate político generalizado acerca das empresas privatizadas? E faltando poucos meses para os termos da concessão, será que o Bloco de Esquerda vai consertar esta matéria com o Partido Socialista? Estão em contactos para alguma reversão que não seja só ideológica? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.